Com o objetivo de qualificar os agentes de extensão rural que atuam na agricultura familiar, a Embrapa e o MDA realizaram uma oficina temática de produção de leite em três passos. A ideia foi apresentar o plano de inovação e sustentabilidade na agricultura. Com o objetivo de integrar extensão rural, pesquisa agropecuária, ensino e agricultura familiar, a Embrapa e o MDA realizaram a oficina temática do leite em três passos no noroeste gaúcho. O evento faz parte do esforço empregado pelas instituições para qualificar no país agentes de extensão rural que atendem agricultores familiares por meio de chamadas públicas. Cada viagem dessa é uma hora e meia para ir, outra hora e meia para voltar. No que diz respeito às chamadas públicas do leite, tem sido muito importante no sentido de ter um contexto de integração, de rearranjo interinstitucional e fortalecer as experiências de troca de conhecimentos, a sistematização de experiências e fundamentalmente valorizar as ações com continuidade no acompanhamento dos processos de mudança a nível dos sistemas de produção, da evolução das decisões das famílias, buscando efetivamente obter melhoria na qualidade de vida. Para a EMATER, essas oficinas temáticas em conjunto com a Embrapa e o MDA são fundamentais porque elas oportunizam uma maior interação entre ensino, pesquisa e extensão, aquilo que se idealiza desde muito tempo e que se tem a oportunidade de concretizar através dessas oficinas. Durante o encontro foi apresentado o Plano Nacional de Inovação e Sustentabilidade na Agricultura Familiar, que tem o desafio de superar o distanciamento entre serviços de pesquisa, ensino e extensão rural. Eventos do tipo deste, oficinas temáticas, são importantes porque neles são criadas agendas de trabalho entre todos esses parceiros, agendas comuns para que se evite que cada um desses entes da agricultura familiar desenvolva separadamente o seu trabalho e sim que o trabalho seja realizado em comum, agregando esforços e economizando recursos. Por algumas pessoas, a base, a gente diz que não é um trabalho que veio... Apresentada durante a oficina como uma iniciativa bem-sucedida de integração entre pesquisa, ensino e extensão, a Rede Leite programa em rede de pesquisa desenvolvimento em sistemas de produção com atividade leiteira no noroeste do Rio Grande do Sul, com uma experiência há 10 anos e com cerca de 70 famílias de agricultores familiares, além, é claro, de nove instituições. Bom, acho que o ambiente da Rede Leite tem trazido um aprendizado muito grande para as nossas instituições e fundamentalmente tem demonstrado que quando se integram instituições de natureza distinta, as contribuições com a reflexão das famílias para o seu processo de tomada de decisão se qualifica muito. Nós estamos participando aqui com 38 técnicos das chamadas públicas do leite e aproveitando a oportunidade, então, para conhecer a experiência prática da Rede Leite. Após apresentações sobre a Rede Leite, o grupo visitou duas propriedades nos municípios de Esperança do Sul e Derrubadas, com o objetivo de trocar experiências entre os técnicos, professores e agricultores. O clima não foi obstáculo para o grupo. Mesmo na chuva ou embaixo de uma árvore, os técnicos ouviram atentamente os agricultores. Ela estragava as lavouras e assim, ela achava ruim, né? A carinha da colônia não dá, isso é um suplício, aqui é ruim. Não, mas quando ela fez o segundo grau, terminou de fazer, ela que ajudava a fazer a ordem. Ela levantava de manhã, uma vez nós estávamos dormindo, ela tinha trabalho para fazer, a coisa tinha lá primeiro, na época, depois a gente vai ver lá o caminho onde era, isso era um satulador, assim, e lá ela ia, pegava as vacas, trazia, ordenhava, daí tomava banho e pegava o ônibus, daí tinha que caminhar, ainda estava lá em cima na estradão, e daí ia para o colégio. Vocês começaram a atividade leiteira e como está hoje? Como as alterações que foram sendo feitas, né? Ah, tranquilamente, a gente foi se adaptando, porque conforme a gente sabe que é pouca gente, a gente começou a mudar alguma coisa. Uma vez nós sofriamos, carregávamos pasto, isso e aquilo, silage, aí nós vimos que para nós não era isso aí, nós estávamos pouca gente. Hoje a gente, porque lida com toda a atividade, mas no caso o leite dá pouco serviço. As famílias visitadas contaram suas experiências na rede leite e a importância da troca de conhecimento entre pesquisa, extensão e ensino. Eu acho que esse é o fundamento das coisas, a troca de ideias, aprendizagem. Um tem uma coisa para aprender do outro, então esse é o sentido da rede leite. E o papel da mulher, como está sendo desenvolvido nesse projeto? Ah, eu acho legal, porque assim, imunizou o trabalho, a gente não... Primeiro eu vivia com dor nas costas, horrível, puxar silage e tudo, e agora é mais favorável, principalmente para a mulher. Porque às vezes ele saía de casa e ficava tudo para mim, e daí não era fácil. Mas com assim as pastagens verdes é melhor, dá mais e menos trabalho. O evento foi concebido no âmbito da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, e tem o desafio de ampliar a oferta e o acesso dos agricultores familiares e tecnologias apropriadas. Acho que o mais gratificante é ver a ampliação da consciência dos agricultores no seu processo decisório. Decidir se uma tecnologia lhe serve, não lhe serve, se tem que ser abandonada, se tem que ser incorporada a uma estratégia diferente, visando fundamentalmente resolver os problemas de equacionar os recursos disponíveis. O Ministério pretende utilizar essa experiência, rede de leite, no Brasil todo, dado ao seu caráter didático, e se aproveitar essa experiência, obtendo o lucro e renda para o agricultor familiar e a permanência deste homem no campo, garantindo assim mais de 70% do alimento na mesa da população brasileira. Legenda Adriana Zanotto